Eu estou elaborando um roteiro cultural e gastronômico. Um dos lugares que eu pesquiso e quero levar os turistas é a Pinacoteca. Você já foi lá? É um prédio histórico, fundado em 1905 e tem obras desde o século XIX até a contemporaneidade. O projeto original foi do Ramos de Azevedo, mas praticamente a obra nunca foi concluída porque se faziam muitas reformas de acordo com a demanda. Em 1994, houve uma reforma ampla que restaurou e manteve a fachada de tijolos, melhorou o acesso de visitantes e ampliou alguns espaços. É um lugar lindo. Comenta aí se você já foi lá.